olá amigos trazendo mais um vídeo pra vocês hoje é sobre o frost e eu vou passar uma ótima build para ele veja só como vocês podem ver aqui eu estou usando uma hora para recuperar a taxa de saúde estou usando aqui ó o crime de só um transiente um stress esse que é a mod do sindicato aqui eu tô me preocupando só com escudo e com a vida pessoal então eu aconselho a vocês aqui a colocar mais uma forma uma forma madura e aqui onde está o transiente com isso vai liberar mais espaço então vocês vão poder tal alternando essa casa essa carta aqui ó veja só seu eu posso usar o vitality cheio aqui se colocar uma forma aqui ou se não posso colocar a madura no lugar aqui tá bom e fica por conta de vocês aqui eu estou usando o bin de regem e o fit despertais veja só como o transiente está diminuindo a duração do poder e aumentando a força você não vou se preocupar com a duração tá pode baixar ela aqui ó que agora o escudo do frost ele é por força tá antes era por tempo mas agora é por força por isso que eu estou usando brinde regem como ele está negativando a eficiência do poder veja só eu compenso aqui conflito porque vai me dar mais eficiência e vai diminuir a duração do poder que não tem problema tá bom que valeu pessoal agora vamos para a prática eu vou colocar aqui uma defesa que eu acho legal porque bastante gente joga essa defesa vou convidar o meu amigo rex aqui e vocês vão tá vendo na prática como se comporta essa vida veja que eu tirei o brilho aqui para não ficar ficar melhor o gráfico para vocês verem com mais mais tranquilidade e agora eu vou utilizar o poder 3 ó ó o tamanho do escudo beleza veja que já comeu toda a energia vou pegar mais energia para aplicar os outros poderes mas vocês viram que eu já pude usar o poder 3 devido a eficiência tá legal aqui com esse redirection ele vai ficar bem resistente quer ver eu vou tentar pegar dano aqui ó ó aguenta bem lá ó com mais gente eu vou poder mostrar para vocês como aguenta o escudo vocês vão estar podendo utilizar recarregadores aqui ó se eu apertar o que utilizar aqui eu vou ter energia olha como eu aguento dano aqui ó e ó como eu aguento dano viu e agora eu vou usar energia e vou mostrar o poder 4 agora para vocês e aí ó ó matou tudo e olha que nós tomou uma t3 ó viu ótimo as vezes pessoal alguém coloca o escudo aqui ó daí ele fica atrapalhando porque se eu atirar ali pegando um escudo tá vendo então vou ensinar como tirar esse escudo vocês miram ali ó e aperta o poder 1 ó viu tirou o escudo vou colocar de novo aqui e vou mostrar como tira ó lá ó lá vai viu tirou o escudo então isso é legal para vocês usarem quando vocês colocarem o escudo no lugar errado tá bom só essa build realmente é ótima porque fica muito forte esse escudo que ele fica com 11 mil de resistência e vocês vão poder aguentar legal e agora eu vou demonstrar o segundo poder e quando vier aqui ó pessoal aqui na porta trouxe meu amigo rex ele está de trinity ó vou utilizar o segundo poder ó vai como eu estou usando o stress vai bem longe ó o poder então vamos aqui ó matou tudo e olha que eu tenho uma defesa de 3 parece fácil né fica fácil e ainda estamos lá até a onda 5 então é tranquilo mas essa é uma ótima build para vocês utilizarem eu aconselho usar o vitality cheio ali quando vocês também irem para infestado porque tem muito dano na saúde tá e agora outras fases podem estar usando ali no lugar que eu coloquei o vitality usando a armadura tá este é o fiber ó 4 mata tudo gasta bem com a energia e olha o escudo tá aqui ó veja ali ó que tá em 12 10 ó agora vai acabar como eu não peguei energia vou usar aqui um carregador de energia que é ideal se eu levar ó e vou usar aqui o poder coloquei o escudo aqui então aguenta por caramba e olha que eu tô na que eu nem tava me preocupando em defender aqui né se vocês defenderem aqui o escudo ele aguenta muito ainda vou só até a onda até a quinta onda aqui pra vocês só terem uma ideia de como que é na prática pode usar o poder vou usar o poder 1 agora pra congelar veja que o meu escudo dali tá com a resistência 99 vocês vão poder tá acompanhando ali quando o escudo baixar tá vou usar o e outra como eu tô usando o mod do sindicato vocês perceberam que quando ele entrou ali ó ele congelou então ó congelou viu que ele entrou ali congelou um pouquinho porque é uma carta do sindicato usar o primeiro poder ali congelou olha vou esperar alguém entrar aqui em maio com o escudo pra vocês verem congelar sem eu fazer nada porque tem um modo do sindicato olha vamos ver se ele vem aqui ó ó ó congelou viu que ele entrou ali congelou um pouquinho então pessoal é legal vocês usarem esse modo do sindicato então é isso aí pessoal ficamos com mais um vídeo e aí